Olá queridos amigos do canal, hoje trazemos até vocês uma poderosa oração baseada no Salmos 7, 91 e 121, capaz de quebrar amarras e expulsar o mal de suas vidas e lares. Esta é uma prece fervorosa, repleta de fé e esperança, destinada a trazer paz, proteção e cura para aqueles que enfrentam adversidades. Vamos nos unir em oração e invocar o poder divino para afastar todo o mal que possa rondar nossas vidas. Senhor meu Deus, neste momento sagrado, dirigimos nossos corações a Ti em busca de proteção e livramento. Pedimos, ó Pai, que estenda as Tuas mãos poderosas sobre todas as pessoas que estão enfrentando dificuldades, sejam elas decorrentes de enfermidades, ataques do inimigo ou aflições emocionais. Neste instante, Senhor, clamamos por Tua presença restauradora. Que a Tua graça envolva cada pessoa aflita, acalmando corações quebrantados e trazendo alívio àqueles que sofrem com ansiedade e depressão. Desamarramos, em Teu nome, todas as correntes que prendem a vida destas pessoas. Em Tua misericórdia, Senhor, derrama um grande milagre na vida daqueles que precisam urgentemente de Tua intervenção divina. Que Tuas bênçãos fluam como um rio, trazendo cura física, emocional e espiritual. Para aqueles que enfrentam desafios financeiros, pedimos por provisão, para que possam superar suas dificuldades. Que todos os laços preparados contra Teu povo sejam quebrados, Senhor. Que toda obra de maldição e ataques do inimigo caia por terra, sendo dissipada pela Tua luz. Afasta, ó Deus Todo-Poderoso, os males que rondam as casas daqueles que Te buscam com fé. Para as pessoas enfermas nos leitos de hospitais, pedimos a Tua cura divina. Que Tua mão seja estendida sobre elas, trazendo saúde e restauração. Que a ansiedade e a depressão se dissipem, substituídas pela paz que excede todo entendimento. Concluímos esta oração confiantes em Tua bondade e amor. Que a Tua proteção envolva cada lar, trazendo conforto e segurança. Agradecemos, Senhor, por ouvir nossas súplicas e agir com poder em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus, eu Te peço agora neste momento, que proteja essas pessoas que estão prejudicadas, das doenças e dos ataques do inimigo. Que me acalme essa pessoa em momentos de muita aflição, Senhor. Que está com o coração quebrantado, que me acalme agora, Senhor meu Deus. Que seja desamarrado tudo o que estava amarrado. E que essa pessoa que está precisando de algo muito, seja para pagar alguma. Para pagar uma cirurgia que algum familiar que está precisando. Que seja derramado um grande milagre na vida dessa pessoa. Que seja derramado proteção para a família dessa pessoa. E que toda obra de maldição é ataques do inimigo caia difícil por terra. Nesse momento, Senhor meu Deus, eu Te peço neste momento. Que afaste todos os ataques do inimigo da casa dessa pessoa. Que o coração desta pessoa que está prejudicando com ansiedade e depressão seja acalmado. E que afaste os ataques do inimigo que estão afetando essa pessoa. Ó Deus Todo-Poderoso, que todos os laços que estavam preparados contra essa pessoa. Que o Senhor meu Deus, quebre todos esses laços. E tudo que está travado, destrava. Tudo que está amarrado, desamarra. Senhor, eu Te peço que afaste os ataques do inimigo da casa de pessoas que sofrem psicologicamente de ansiedade e depressão. De pessoas que estão aflitas neste momento. E de pessoas que estão doentes em leitos de hospitais. Que são afastadas as doenças da saúde. Pessoas que nos leitos de hospitais estão derramadas a cura divina. Nessas pessoas que estão precisando urgentemente, Senhor. Esperamos que esta oração toque profundamente seus corações. Lembre-se, a fé é uma força poderosa que pode superar qualquer adversidade. Compartilhe esta oração com aqueles que você ama. Para que todos possam experimentar o poder transformador da presença divina em suas vidas. Fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.